Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Betim e esse é o canal Minha Geração. Hoje eu estou aqui para relembrar 5 programas de sucesso dos anos 80 e 90 que não existem mais. Peço humildemente o like de vocês que vai ajudar muito o canal e também a divulgar esse vídeo. Bom, agora chega de enrolação e bora para o vídeo. O primeiro programa é o Clube do Bolinha, que foi ao ar em 16 de junho de 1973 a 30 de abril de 1994. O programa era exibido aos sábados pela Rede Bandeirantes e apresentado por Edson Cury, mais conhecido como Bolinha. O programa revelou muitos artistas e também contava com alguns quadros, como Eles e Elas e o Antológico. O segundo programa é o Viva a Noite, apresentado por Gugu Liberato entre 1972 e 1992 e em 2007 por Gil Melândia. Está no ar o programa Viva a Noite! Viva a Noite! Viva a Noite foi um programa de auditório que durante seus anos de exibição conquistou a liderança da audiência nas noites de sábado. E o quarto da lista é o programa Livre, que ficou no ar entre 1991 a 2001 e era apresentado por Serginho Groisman. O programa era transmitido de um auditório composto por jovens. No palco eram realizados entrevistas, shows e quadros humorísticos. Nos últimos anos, foi apresentado por Otávio Mesquita, Babi Xavier, entre outros. E devido a baixa audiência, foi tirado do ar pelo SBT. O último e talvez um dos mais lembrados pelo público é o programa Cassino do Chacrinha, exibido pela Rede Globo entre 1982 e 1988. e apresentado por Abelardo Barbosa, ou Chacrinha. Cassino do Chacrinha era um programa de auditório que apresentava atrações musicais e show de calouros. O velho guerreiro, como também Chacrinha era conhecido, morreu em 30 de junho de 1988, pondo fim ao programa. Ele soube somar a praça, a multidão, o circo, o rádio e a televisão para criar um espetáculo único em todo o mundo. Na história da TV brasileira, ele foi o maior criador, o maior comunicador, mestre de todos nós. Bom pessoal, essa foi a lista de programas que eu queria relembrar com vocês. Peço like que ajuda bastante. Obrigado a quem assistiu até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.